Olá pessoas, essa palavra pessoas está meio batizada por um tempo, os alunos estão tirando com a minha cara. Bem, olá, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Eu peguei essa palavra pessoas, na verdade, só para falar porque é engraçado, é de um professor de cursinho, uma professora de cursinho, na verdade, uma professora de português e redação e literatura também, e ela falava assim, e eu peguei o hábito, porque eu acho um termo neutro que eu gosto, pessoas. É neutro, funciona, as pessoas, elas são coletivo, né, e como eu falo com pessoas não identificadas, indivíduos não identificados, é um termo que funciona, mas depois de usar tanto e tanto e tanto e tanto, virou vício de linguagem, e eu estou tirando com a minha cara, eu chamo eles de pivetes, de cambada, de matilha, de galera, sei lá. Você usa verbos diferentes para se referir à coletividade. Às vezes, xingando um pouquinho, mas não com rancor, né, porque acontece. Mas enfim, bem, voltando aqui, essa é mais um AF, Afonismo Filosófico, de anime, mas na verdade, não é anime, é série, série, infelizmente não é anime nem Star Wars, é de série, e a série da vez é Entrevista com o Vampiro. Entrevista com o Vampiro, ou em inglês, Interview with Vampire, e é baseado no mesmo livro que o filme também é baseado. Lembro o nome da autora agora da Entrevista com o Vampiro, vou pescar no Google rapidamente, porque é grosseiro, Entrevista com o Vampiro, é um clássico, né, é um clássico, eu não lembro quem que fez o filme, ah, eu não vou fazer review da série, tá, eu fiz review da série, deveria ter feito, se eu não fiz review da série, eu deveria ter feito, porque é uma série bem interessante, tá, eu gosto bastante da série, eu posso ter esquecido, é o Annie Rice, Annie Rice, que eu queria ver, é, Annie Rice, então, eu posso ter esquecido de fazer review, vou até dar uma olhada no YouTube aqui, no meu canal do YouTube, se eu fiz review desse livro, desse livro, desse filme, não, do filme não, da série, tá difícil hoje, não, da série que é baseada no livro, que também tem filme, agora tá certo, é, baguncei aqui, é, mas eu acho que eu não fiz, é, Entrevista, ou Interview, não, não, ou acho que eu nunca fiz, de Entrevista com o Vampiro, é uma série que eu gostei muito, por que que eu não fiz? Eu esqueci, eu esqueci de fazer review, talvez eu faça, não vou prometer nada, é, bem, voltando, então, tem uma frase de um dos personagens, sem falar da história, sem falar do contexto, é uma série boa, tá, mas o personagem que eu vou falar é esse aqui, ó, o Louis, Louis, tem um sobrenome também bonito, mas Louis.laca, alguma coisa assim, mas o Louis é esse cara, na série ele é um afrodescendente, no filme não, no livro eu não sei, tá, no filme ele é calcaseano, na série ele é afrodescendente, e daí tem uma pegada de fazer uma espécie de, é, inclusão racial junto à situação dramática de um contexto sobrenatural, porque ele é negro, e ele é um negro que é proprietário de imóveis, ele é um negro que ascende na carreira, ao mesmo tempo na carreira ilegal, porque ele trabalha como cafetão, se não me engano ele era cafetão antes de virar vampiro, é, ele era cafetão antes de virar vampiro, então ele é cafetão, trabalho de submundo, periferia, subúrbio, tem críticas na série que não deve ter no livro, eu suponho, mas que encaixa que uma luva, a série é legal, assim, eu acho essa série, essa primeira temporada bem interessante, até um desfecho legal também, mas eu particularmente acho uma série muito boa, por que eu não fiz review dela? Diabos! Mas enfim, o Louis, ele fala uma frase interessante também, muito boa, para o jornalista, né, que eu não vou lembrar o nome mesmo, o jornalista que é o cara que tá fazendo a biografia dele, né, biografia, na verdade, na série é a segunda vez que ele faz a biografia dele, porque a primeira deu errado. Esse jornalista é complicado também, é bem interessante, o personagem é muito interessante, na série ele é muito interessante mesmo, é, o personagem mais interessante de todos é o jornalista, depois vem os vampiros, incluindo o Lestat, acho que é o Lestat, e o Louis, que é legal também, e a garota, né, que é a... Eu não vou lembrar, não. É a padrinhada vampira do Lestat e do Louis. Mas o Louis falou o seguinte, ó, e eu vou debater a frase, né, porque isso aqui é um F, não é FD. Nós somos a soma de nossos piores momentos? Pergunta ele. Nós podemos ser perdoados se nós mesmos não perdoarmos os outros? Completa ele, pergunta, né, duas perguntas. Então, nós somos a soma dos nossos piores momentos? Nós podemos ser perdoados se nós não perdoarmos os outros? Não perdoarmos os outros? Eu olhei pra essa frase e falei, faz sentido, alguma coisa dá pra conversar. Como assim nós somos a soma dos nossos piores momentos? Será mesmo? É a questão, tanto na série quanto aqui. Em parte sim, porque todos os traumas, não só do indivíduo, mas da espécie humana, ela gera reação, ela gera transformação. Então, os piores momentos da espécie geraram a ciência, os piores momentos da espécie geraram a tecnologia militar, os piores momentos da espécie geraram a tecnologia de saneamento básico. Então, se você pensar que a soma dos piores momentos da espécie e também do indivíduo, no aprendizado traumático constante de você lidar com o mundo e o mundo te meter o pé na bunda, o tempo inteiro, faz com que você seja, de fato, em certo sentido, a soma dos piores momentos. Os piores momentos não são aqueles momentos agradáveis, são momentos de sofrimento. Eu lembro dos meus piores momentos. Eles não me ensinaram tanto, alguns ensinaram, outros não funcionaram tanto. Tipo, eu lembro que eu sofri muito na escola. E nisso, eu consegui aprender a ter resiliência psicológica e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa um tanto ruim. Eu me tornei uma pessoa um tanto imoral. Talvez, inicialmente, na adolescência, talvez relativista demais moral. Um tanto frio, um tanto insensível, devido aos meus piores momentos da adolescência. Quase cruel, na verdade. Eu era quase cruel. Lógico que depois eu fui mudando, né? Porque é idade, né? Mas, sim, eu tenho momentos bem problemáticos. Não conservadores, mas com opiniões tortas, tá? Eu lembro delas. Mas opiniões tortas, não rasas, porque eu ficava elaborando. Eu sempre fui um debatedor. Isso é de natureza, tá? Sempre fui um debatedor. Um cara que conversa com argumentos. Mas eu tinha umas opiniões bem problemáticas e eu não tenho vergonha delas, porque elas eram embasadas na minha sensibilidade e no meu entendimento de contexto. Então, sim, em parte, eu, pessoalmente, como autoanálise, como é... Eu espero que o microfone esteja funcionando bem, porque eu vejo que tá forte. Mas, como é... O baia da frase, da frase do Louis, eu diria que, em parte, grande parte, na verdade, sim. É... A gente vai se transformando defensivamente. Amadurecer é defender. Amadurecer é... Proteger e, ao mesmo tempo, aprender a dar um jeito. Gambiarra mesmo. Gambiarra que vira ciência, mas é gambiarra inicialmente. Depois vira ciência, vira conhecimento e vira domínio da realidade. Mas, são momentos traumatizantes e destrutivos e dolorosos que geram sobrevivência. Que geram cicatrizes. E a soma dos piores momentos, eu meio que concordo com a frase. Entretanto, é uma pergunta, não é uma frase afirmativa. Mas, também dá pra você questionar e falar, Ah, não. Os bons momentos também têm intensidades extremamente enriquecedoras, que elevam o indivíduo, que elevam a relação, que elevam a consideração existencial pra um nível de felicidade, de curtição, de sentimentos positivos. E ele continua, na segunda frase. Bom, eu falei aqui que dá pra ter, também, momentos positivos que gerem boas estruturas cognitivas, estruturas identitárias. Mas, a segunda frase é... Nós podemos ser perdoados se nós mesmos não perdoamos os outros. Ele fala isso em que episódio? Acho que é um dos últimos, né? Episódio... Tipo... Seis. Ah, no meio da série. Episódio seis não é um dos últimos ainda. Não sei quantos episódios tem. Mas, seis. Episódio seis. E você acha que pode ser perdoado se não perdoar os outros? Porque quando você não perdoa os outros, você é uma pessoa carregada, pesada. Não necessariamente maligna, tá? Mas, rancorosa, pesada mesmo, densa. Essa densidade de não perdoar gera ressentimento e gera uma tendência à negatividade e a uma postura, se não vingativa, ao menos... Sei lá, como eu disse, insensível, né? Que nem eu já fui. Um pouco ainda, tá? Mas é mais desumano, por assim dizer. Então, se você não perdoa os outros, como é que você pode ser perdoado se você é um pecador? Não faz sentido. Você não perdoa ninguém e quer que você seja libertado. Então, é uma troca equivalente. É lá Fumato Alchemist. Já que você quer ser perdoado, se caso você queira ser perdoado, a ideia é que você consiga também se libertar do ódio que você tem, do rancor que você tem pelos outros. Por terceiros, quartos, quintos. Então, caso você tenha essa possibilidade de abrangência, de generosidade, abrangência de despertar, pela gentileza mesmo, pela amabilidade, pelos sentimentos mais sublimes de aceitação da diversidade, ou mesmo de recuperação do sofrimento. Não é aceitação, mas é uma reconstrução da identidade a partir da não destruição ou não negação daquilo que te destruiu inicialmente. O agressor não é impugnado, negativado, criminalizado. Quando você se torna esse tipo de pessoa, você pode ser perdoado. Caso você também seja uma pessoa que propague negatividades, que seja destruiu alguma coisa, causou algum impacto negativo, machucou alguém. Faz sentido ser perdoado. É uma frase muito... que as pessoas, por guardar muitos sentimentos pesados, elas não conseguem aceitar a frase. Essa frase mesmo. Não podemos ser perdoados se nós mesmos não perdoarmos os outros. Tem a galera da vibe do Genki, gentil, da humanidade. Tem a galera do rancor. A maior parte das pessoas que eu conheci na minha vida é a galera do rancor. Meia dúzia, não. A maior parte das pessoas é a galera do rancor. A galera do rancor, ela não consegue controlar a sua capacidade destrutiva. Ela consegue apenas propagar a destruição. Ou o cinismo, a manipulação, ou a ganância, ou o desvínculo, ou a desconexão da realidade. Tem vários meios de você se moldar como ser não maligno. Um ser humano pleno. Não, nem não pulei. É um ser humano decente, auto-referente, né? Você faz uma auto-afirmação, uma propaganda de si mesmo. Como alguém positivo ou não maligno. Só que essa positividade que você usa como propaganda, ela não é verdadeira. Porque você odeia. você tem rancor. Porque você quer que as pessoas sofram. Porque você quer privilégios. Você quer poder. Você quer ego. Você quer destaque. Você quer importância. Você quer existir. Você quer ser visto. Você quer ser respeitado. Isso é muito comum. intelectuais. Pessoas normais. Não intelectuais. Não é diferente do intelectual. Mas pessoas que não são intelectuais. É acadêmicas, no caso. É normal. Então, quando você vê... Essa é a seguinte. É quando você vê... Pessoas... Eu uso essa palavra bastante. Pessoas... É... Com muita cicatriz e muita bagagem. Elas... Se tornam teatrais. Elas mentem muito pra si mesmas. Mas muito. E elas não perdoam. Elas não perdoam. Elas... Raramente conseguem perdoar. E elas também não são perdoadas. Em grande parte. Porque as pessoas não perdoam elas. E elas não perdoam a si mesmas. Mas elas negam a si mesmas. E negam a sua própria responsabilidade. Então são pessoas extremamente... Nocivas. Ou ambíguas. Não confiáveis. Tá? E complexas. A maioria das pessoas, como eu disse... Desculpa por repetir essa palavra o tempo inteiro. Eu acho que elas tendem a... A se guardar... Negatividades. Essa manutenção de negatividade. Sai daí, Lin. Manutenção de negatividades. E... Eu mesmo... Não sou diferente disso. Eu tenho a mesma estrutura cognitiva que todo mundo. Eu também sinto sofrimento. Sinto tristeza. Guardo negatividade. Só que eu tenho uma... Uma tendência... Peraí. A refletir e pensar... Sobre o meu comportamento. Sobre a minha realidade. Sobre as minhas possíveis... Reestruturações individuais. Para que eu consiga... Desconstruir e reconstruir... A minha ação no mundo. Então... Essa é a minha vibe. Mas... Eu entendo que... Em parte, assim... Essa pergunta do Louis. Nós somos a soma dos nossos piores momentos. Eu concordo. Em parte. Grande parte, na verdade. Nós podemos ser perdoados se nós mesmos não perdoarmos os outros. É complicado. Sim, você pode ser perdoado. Mesmo que você se mantenha... Com vingança. Com negatividade. Com rancor. Pode. Pode ser perdoado. Tá? Mas você pode não perdoar a si mesmo. Porque o rancor contra o outro... É ausência de perdão particular. Então você não se perdoa. Mas você é perdoado por terceiros. Por outras pessoas. Mas não se perdoa. E você também não perdoa os outros. Os terceiros. Os quartos. As outras pessoas. Que podem ter efetivado atos destrutivos. Malignos. Humilhantes. Que destroem o seu equilíbrio. Tá? Isso é muito comum. Eu tive... Geralmente poder e hierarquia. Relação com hierarquia me causa muita raiva. É... E eu fico puto. Mas eu tento relevar. E eu não gosto de exercer poder. Sobre os outros. Porque eu não quero que os outros se machuquem. Mas eu exerço poder. Então... Mas eu perdoa a mim mesmo? Eu sim. Em geral sim. Em geral eu consigo me perdoar. Porque eu não vejo o outro como inimigo. Eu não vejo o outro como oponente. Como algo que deve ser... O oponente no sentido até ver, né? O oponente como um diverso. Mas... Não vejo o outro como um menor. Então eu sempre estou lidando com diversidades. Então nesse caso eu sou mais abrangente a... A... Enfim... As situações onde eu não tenho... Eu não propago negatividade. Eu não estou dentro do círculo vicioso da destruição. Por assim dizer. Talvez. Eu suponho que não. Não tenho certeza absoluta. Mas suponho que não. Então por hoje essas foram as duas perguntas, pessoas. De novo. Pessoas. É... Mouse aí qualquer coisa. Me estende mais do que eu queria. Me embananei um pouquinho. Espero que tenha dado para ouvir bem. Eu não sei se como é que está o... O vento aí, o ventilador está na minha cara. Está quente. É... Então. Está ligado. Mas o microfone acho que está de boas. Ele deve estar de boas. Porque ele abafa o som externo. Então o vento não afeta. Mas é isso aí. Obrigado pela presença. Quem viu isso aqui. Beijo nessa série. Pelo amor de Deus. Essa série é boa pra caramba. Filme também. É... Eu tenho que fazer review de série. Eu não fiz. Eu dei minha. Perdão. Mas é isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até mais. Falou pessoal. Até mais. Gosto de novo. Gosto. Gosto de novo. Legenda Adriana Zanotto